Olá meninas, sejam bem-vindas ao meu canal, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje venho-vos mostrar uns batons que comprei da coleção Free Soul, portanto uma coleção de edição limitada da Kiko. E eles neste momento estão em promoção, como muitas, todas, praticamente todas as coleções da Kiko, tirando a última agora que saiu, a nova mesmo, estão com 70% de desconto. Por isso estes batons da coleção Free Soul eram de cerca de 11€, eram de 10,95€ salvo erro, e agora estão a 3,25€. Portanto, acho que é uma excelente oportunidade agora para comprarmos aqui mais umas cores, ou para experimentar algumas cores. Portanto, é ótimo este preço. Então, eu comprei aqui 4 cores desta coleção e vou-vos começar já a mostrar. Portanto, eu comprei o número 1, eles vêm assim nesta caixinha, assim, muito bonita, assim, meio rosinha, coral, vão ver. Portanto, eu comprei o número 1, vou-vos mostrar. A embalagem do batom também é maravilhosa, é assim, este verdinho, é igual também, eu também já vos mostrei aqui desta coleção, as máscaras dos olhos, portanto, o rímel. Portanto, é do mesmo tom de verde e também já vos mostrei o iluminador desta coleção, que também recomendo muito. Vão ver o vídeo, se ainda não viram, ok? Porque o iluminador também é magnífico e está também com 70%, como toda a coleção. Portanto, o número 1, estão a ver, este batonzinho é magnético, a tampa, estão a ver, acho muito engraçado aqui que faz várias vezes este promenor nas embalagens dos batons. E então, vou-vos mostrar o número 1, que é assim, um tom, assim, é um beige, assim, meio rosadinho. Eu ainda não experimentei, vou experimentar agora aqui com vocês qualquer uma das cores, ainda não usei nenhuma delas. Posso-vos dizer já que tem um cheiro muito bom, estes batons têm um cheiro muito bom. Eu penso que depois não vai notar-se nos lábios e isso, quando pusermos, não se vai assim notar. No entanto, sai assim um cheirinho, assim, meio, não sei se é caramelo, mas é assim suave, é muito bom o cheirinho. Então, vou-vos mostrar como fica aqui a swatch na mão. Portanto, eles são mate, estes batons, e não sei bem ainda como é que é, portanto, nos lábios mesmo, mas deve ter as mesmas características dos batons mate da Kiko. Portanto, vamos pôr, então, aqui assim, para vermos o número 1. Estão a ver, é assim, é uma cor muito bonita para o dia-a-dia, é mesmo assim um tom clarinho. Estão a ver, assim, meio, assim, tem uma pontinha de arrosado, assim, de rosa queimado, um bocadinho. Acho que, parece assim ser bastante, assim, sequinha a fórmula. Portanto, gosto imenso destas cores, assim, também para o dia-a-dia. Gosto muito também deste género de cores. Tenho sempre tendência a comprar. Portanto, está aqui o número 1. Depois, comprei o número 3. Número 3. Vamos ver, é assim. Portanto, eles têm, assim, no fundo do baton tem o número, e, assim, uma cor aproximada do baton, não é? Portanto, o número 3, vamos ver agora. É assim um tom mais escurinho, assim, mais vinho. Parece também ser muito bonito. Estes tons vão se usar muito no outono. Já estão nas novas coleções, já estão tons muito semelhantes a este, assim. E, portanto, achei que era um investimento excelente agora, para ficar já com umas cores agora para a próxima estação. Mas, eles também são muito bonitos de verão. Portanto, é mesmo quanto quisermos, quanto nos apetecer. Então, vou aqui pôr ao lado. Vamos ver. Ele está ainda novinho. Assim, mas desliza bem. Estão a ver? É assim um tom, assim, um vinho com uma pontinha de castanho, será? Assim, mais ou menos, esse género de cor. Fica muito elegante nos lábios. Estas cores ficam muito elegantes nos lábios. É uma cor que tenho vindo a descobrir também agora, recentemente. Não era uma cor que eu comprasse muito, mas agora tenho comprado alguns destes tons. Este também é muito bonito. É o número 3, ok? Depois, comprei também o 4. O número 4. Assim. E a cor é, sim, este tom de laranja avermelhado. Vamos ver como é que fica. Assim. Portanto, é um tom que também gosto sempre de ter. Fica bem a meninas com a pele mais escura, mais clarinha. Fica bem a todos os tons de pele. Ok? Vou pôr, então, aqui assim ao lado. Assim. Estão a ver? Fica assim mesmo um tom mesmo verão. Vamos ver. Portanto, este tenciono usá-lo agora nas férias. Sim, acho que é um tom excelente. Ok? Portanto, o número 4. E por fim, trouxe também o número 6. Vamos ver a cor. É assim. Eu pensei que seja assim um uva, um bordô uva. Sim, talvez mais rosado aqui do que este. Vamos pôr o que eu vos mostrei aqui em segundo lugar. O número 3. Mas vamos ver, então, como é que ele é. Parece assim mais escuro. Assim, no batom mesmo. Vamos ver que assim, então, é exatamente, é um pouco mais, assim, uva do que aqui o 3. Então, vamos ver. Também acho que é uma opção muito bonita. Sim. Ok? E pronto. São, então, aqui os 4. As embalagens são absolutamente divinais. E parece-me que os batons também são muito bons. Aqui fica assim um mate cremoso. Muito, muito bonito. Estão a ver? Portanto, do mais clarinho. Eu comprei estas 4. Eles ainda têm, salvo erro, mais 2 cores. Sim, temos que eram 6. Portanto, mais 2 cores ainda. Eu só encontrei estas. Portanto, mas às vezes depende do sítio. Estas comprei na Kiko do Oeiras Park. Portanto, pode haver outros sítios que tenham as outras duas também. Portanto, e ainda tinham alguns. Portanto, se gostarem de alguma cor, vão a correr tentar encontrar. Porque eles realmente estão a um preço muito bom. 3,25€. A embalagem é mesmo muito bonita. E acho que a qualidade também. Eu gosto muito destes batons assim. Que ficam aquele, não é aquele mate, mate, mate completamente. Mas que ficam assim, dão uma cremosidade. Deslizam bem assim depois nos lábios. Ok? E pronto. Fica aqui então a sugestão aqui dos batons da coleção FriSoul. Que consegui agora comprar. Ok? Vão ver então as coisinhas da Kiko. E depois contem-me então o que é que encontraram. O que é que compraram. Ok? Beijinhos grandes a todas. E obrigado por terem assistido. Vemo-nos no próximo vídeo. Beijinhos. Subscrevam o canal. Não se esqueçam. Beijinhos. 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 Obrigado.